Nossa criança, como nós já sabemos pontualmente, ela é um leitor visual. Ela aprende por imagens. Então, quais as adaptações que eu vou fazer dentro do currículo para que aquele conhecimento chegue até ela? Nós estamos falando de uma criança de sete anos, no universo da alfabetização. Ah, está difícil de ser alfabetizada. Mas, quais as imagens que eu estou trabalhando com a criança? Se ela é um leitor visual, a nossa escrita é uma representação gráfica de uma imagem. Quando eu falo bola, o que vem à cabeça? Vocês lembram de uma bola de futebol, eu posso lembrar de uma bola de basquete, posso lembrar da bolinha dos meus cachorros? Então, nós temos uma representação. Então, para que eu possa ensinar essa criança, eu volto em algo que eu já tenho falado muito. Eu tenho que apresentar este mundo. Então, se nós estamos no universo da alfabetização, é o momento de, antes de nós investirmos, porque às vezes eu vejo professores preocupados com a escrita, mas o desenho é uma escrita. Como que ele pode fazer a representação da imagem que eu estou mostrando? Como que ele pode fazer a representação da imagem que eu estou mostrando? Aproveito! Aproveito!